A edição 2018 da Futurecom começou na expo São Paulo, na capital paulista e conta com a presença da Qualcomm, maior fabricante de chipsets e modems do mundo. O TudoCelular foi convidado a conhecer as novidades que a empresa mostra na feira e pudemos conhecer de perto, entre outras coisas, uma das versões do Q-Cip, o antes conhecido como Chipão, que deve ser fabricado no Brasil em breve. Também conhecemos um dos novos dispositivos que está para chegar ao mercado em breve, o PC Sempre Conectado. Conheça um pouco mais sobre essas novidades nos próximos minutos. Começando com o Q-Cip, que é uma espécie de chipset levemente modificado para smartphones. A ideia é oferecer uma plataforma simplificada e ao mesmo tempo com mais opções para os fabricantes, de modo a agilizar o processo de desenvolvimento e produção dos dispositivos móveis. O Q-Cip é uma plataforma que já inclui processador e moldem e torna mais fácil para fabricante criar um smartphone mais fino. O nome vem de System in Package, ou sistema em um pacote, porque já inclui a maior parte das funções do smartphone. O chip ocupa bem menos espaço que uma plataforma tradicional, o que resulta em um dispositivo mais leve e fino. E o mais interessante é que foi desenvolvido aqui no Brasil. Haverá diferentes versões do Q-Cip no mercado e pudemos ver um baseado no Snapdragon 450 em ação. O smartphone era um protótipo da Qualcomm, mas totalmente funcional. com Android Oreo instalado, câmera que gera fotos e grava vídeos, enfim, o sistema completo. De acordo com a Qualcomm, a tendência é que o primeiro smartphone com o Q-Cip em seu interior deve chegar em breve. A empresa não revelou quais companhias estão trabalhando com ele, muito menos qual deve ser a primeira a lançar o aparelho com essa plataforma simplificada. Mas o lançamento será feito aqui no Brasil. Assim, o Q-Cip será uma linha completa e vai ter até uma versão para a internet das coisas. A tendência ainda é que no futuro exista um modelo compatível com a rede 5G. A outra novidade que vale menção são os PCs sempre conectados. Já falamos sobre esses dispositivos em matéria que você pode ler clicando no card. Trata-se de um computador que funciona mais ou menos como um smartphone. Ele se mantém conectado à internet quando fica em standby, e a bateria dura mais de um dia em alguns casos. O mais interessante é que, apesar de manter sempre ligado e conectado, o dispositivo não superaquece. Em comparação com o notebook tradicional, vimos que o PC sempre conectado consegue rodar e transmitir um jogo com a temperatura pouco elevada. De acordo com a Qualcomm, os primeiros dispositivos desse tipo chegam ao mercado muito em breve. A companhia não revelou qual fabricante deve ser a primeira a apresentar um desses notebooks, mas disse que há cinco empresas desenvolvendo. Asus, Acer, HP, Lenovo e Samsung. E o primeiro PC sempre conectado deve ser apresentado ainda em outubro. Na Futurecom, a Qualcomm também mostra soluções para a casa inteligente, realidade virtual e muito mais. Também tem muita conversa sobre o 5G, que promete expandir bastante a conectividade e tornar a internet tão comum quanto a eletricidade. Isso nas palavras de Rafael Steinheiser, presidente da marca para a América Latina. Por enquanto, essas são as mudanças mais próximas no mundo da tecnologia como conhecemos para os próximos anos. O que você achou das novidades da Qualcomm? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do TudoCelular no YouTube. E corre para a descrição para ver link com a matéria completa em nosso site com mais detalhes. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.